Música Estamos no ano mariano e para celebrar com coração agradecido o dossiê desta edição da revista Terra Santa é dedicado a Virgem Maria. Os relatos bíblicos, a literatura, a tradição rabínica nos levam a compreensão sobre a sua origem e os seus costumes. Quem era? Que formação religiosa possuía e como rezava aquela que se tornaria a mãe de Jesus? Vamos percorrer os lugares que a ela foram relacionados, do nascimento a sua completa adesão ao projeto de Deus, do lugar do grande mistério da encarnação ao lugar do magnífico, da sua morte à assunção ao céu. Completando o nosso dossiê, a celebração do centenário das aparições em Portugal, a visita da imagem de Fátima ao sofrido povo da Síria e os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas do rio Paraíba. Em um artigo especial vamos até Cafarnaum, a cidade de Jesus. Relatos baseados nas experiências dos arqueólogos franciscanos mostram como foi a descoberta da antiga sinagoga e daquela que durante séculos foi e é venerada como a casa de São Pedro. Acolher o Senhor sobre a própria tenda, eis a experiência feita por Abraão nos Carvalhos de Mambré, agora objeto de escavação por parte de uma missão arqueológica francesa. O nosso personagem é Israel Finkelstein, arqueólogo sem ideologia, respeitado por sua abordagem laica da Bíblia e responsável por importantes escavações em Megido na Galileia. Para colorir nossa revista, o álbum traz as cores de esperança em Bagdá. Irmã Ana Maria Canop, monarquismo, esperança da Europa e a força da oração na abadia da ilha de San Julio, no lago Horta. Em arqueologia, a maior e mais bela porta de Jerusalém, um artigo de Frei Eugênio Aliata. No nosso panorama de notícias, Unicef, 29 milhões de crianças vivem na pobreza, nos países do Oriente Médio e Norte da África. Viaje conosco através das páginas da nossa edição número 19, e seja você também levado nos braços de Maria. Contribua com a Terra Santa. Ajude a manter os lugares da nossa redenção. Contribuindo, você pode ganhar uma viagem de peregrinação com tudo pago. Acesse www.revistaterrasanta.com.br Ou ligue 51 3019 6048 e saiba mais. Esperança. Amém. Amém. Arrago ma'ati, enti mubarata